11 pés de eucalipto, ou se preferir, 8.200 reais. Os números seriam o equivalente a 82 mil páginas de documentos levadas hoje à tarde à Câmara pelo presidente da CMTU a pedido do vereador Mário Takahashi, do PV. A papelada foi transportada por uma caminhonete. Um carro à frente e dois agentes da CMTU fazendo a escolta atrás por se tratar de documentos oficiais. A caminhonete carregada de caixas, 26. Outras três vieram noutra viagem. Uma a uma elas foram descarregadas na Câmara por quatro funcionários da CMTU. Resultado dos pedidos de informações de Mário Takahashi. Cópias de todos os contratos de capa a capa. Licitações, emergenciais, chamamentos públicos e de autorizações publicitárias de 2012 a 2014. Bastante trabalho. Nós, obviamente, queríamos fazer um serviço completo e correto. Então, o fato de você pegar os processos todos, separá-los, depois vir para a prefeitura, tirar essas cópias, nós, como não tínhamos e temos problemas sérios de pessoas. Foram 45 dias. Quatro estagiários se revezando para acompanhar as cópias feitas na prefeitura três vezes por semana. O município cedeu a máquina, o toner e o papel. É que a CMTU não tem scanner para digitalizar os documentos. Caso não atendesse ao pedido oficial, tanto a prefeitura quanto a companhia poderiam responder por improbidade administrativa. Como o vereador não quis ir à CMTU escolher quais contratos ou trechos queria, o jeito foi copiar tudo, 82 mil páginas. Se cada cópia custasse 10 centavos, seriam 8 mil e 200 reais. No ofício da CMTU enviado à Secretaria de Governo, fala-se que o papel gasto equivale a 11 pés de eucaliptos. O vereador tem esse direito, sim, de pedir cópias e controlar. Aliás, essa é uma das funções, uma das atividades do vereador. Nós acabamos cumprindo exatamente o que estava no pedido. Cópia, capa a capa. Agora, toda essa papelada terá que ser digitalizada pela Câmara. Em plenário, o autor dos pedidos criticou a demora no envio da documentação, a falta do scanner e até a administração da CMTU. Eles não foram capazes de fazer o planejamento de comprar uma digitalizadora. Então, quer dizer, falta planejamento. Aquela empresa, a atual gestão daquela empresa, não é capaz de gerir aquela empresa. Elza Correia admitiu problemas na CMTU, mas saiu publicamente em defesa do presidente da companhia. Ele é uma das mais importantes autoridades em relação ao assunto, não só em Londrina, mas no Brasil e outros países do mundo. Se nos bastidores a dúvida era pra que tanto papel, o vereador garantiu. Vai analisar contrato por contrato. Só não se sabe em quanto tempo. Durante o nosso mandato, sempre aparecem questões de denúncias. Ah, olha, vereador, você poderia fiscalizar aquele segmento, aquele contrato não está sendo bem prestado. Às vezes nós mesmos passamos em alguns segmentos que são de controle da CMTU e nós achamos algumas coisas que não condizem com as legislações. Antes de acusar levianamente em algum ou outro segmento, nós temos que ter toda essa documentação para que a gente possa fazer um estudo fundamentado e aí sim, achando um erro, nós denunciarmos esse erro para as autoridades competentes. Vamos analisar um a um referentes às denúncias. O vereador foi até questionado se não seria um deboche por parte do presidente. Ele disse que não. De qualquer forma, teve alguma mensagem subliminar ainda. Teve. Uma mensagem até de pirraça, né? Então a gente poderia dizer assim, não quer vir aqui? Então nós vamos mandar tudo o que tem de cabo a rabo. Bom, função do vereador, não se discute. É melhor assim do que omissão? Pode ter certeza disso? Nós já tivemos épocas aqui em Londrina em que a Câmara era omissa, não é? Era rolo compressor, fazia tudo o que a administração queria. Agora, se eu não tenho um scanner também, é o fim da picada. Eu só espero que o vereador Mário Takahashi consiga ler esses documentos, analisar e se encontrar alguma coisa, encaminhar até o final do mandato do prefeito Quirefe. Bom, ainda tem aí, né, um tempo para fazer isso, não é? Nós estamos ainda no segundo ano de mandato do prefeito Alexandre Quirefe. Mas essa celeuma que gerou por causa dos mais de 80 mil documentos que foram encaminhados pela CMTU, e óbvio que isso ia demorar, né, minha gente? Para tirar cópia, teve que emprestar o aparelho da prefeitura, a máquina de xerox da prefeitura, Tôner. O tôner é o tubo de tinta, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples. Não tem scanner na CMTU. Então, na esteira dessa papelada toda, vem toda essa precariedade de um órgão, chamado Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, que foi concebido para dar lucro, entre aspas, né, para se autogerir, para ser eficiente nas suas atividades. A CMTU, eu já comentei isso aqui, substituiu a antiga Secretaria de Serviços Públicos de Londrina. Uma secretaria que funcionava, que dava resultado, a limpeza da cidade, você não via reclamações, não ouvia falar de Londrina suja, cheia de mato, transporte ruim, tantos outros serviços. Sem dizer que depois disso, veio a corrupção. Porque a CMTU é a antiga Comurbe, um dos principais focos de corrupção da, né, que todos os senhores já conhecem, o escândalo Ama Comurbe, que culminou naquela época na cassação do Belinat e tal. Então, a história da Companhia é uma história triste, e não era para ser assim. Porque, como eu disse, a CMTU, quando ela deixou de ser uma secretaria, ou seja, um órgão da administração direta, e passou a ser uma companhia de economia mista da administração indireta, ela deveria produzir serviços e render divisas aos cofres públicos. E o exemplo que eu citei, vou até repetir para quem não acompanhou aquele comentário, a CMTU, se ela tivesse estruturado, se ela tivesse redondinha, bonitinha, sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia ser contratada por, por exemplo, concessionárias de pedágio, para fazer sinalização viária, para colocar tachões, aqueles chamados olhos de gato. Ela tinha condições de fazer isso. Receberia, participaria de concorrências, participaria, firmaria contratos. Mas, hoje é um órgão deficitário, que precisa de dinheiro da Prefeitura, do Fundo de Urbanização de Londrina, para poder pagar as suas contas, e ainda assim fica um déficit mensal, que o presidente não sabe como vai resolver isso até agora. E aí, quando é preciso encaminhar documentação, que poderia ser uma documentação digitalizada, de computador para computador, e o vereador verificar na tela tudo o que ele queria, já vai na página que ele quer, já vai no artigo que ele quer, já vai no item que ele quer? Não. Vai ter que ler caixa por caixa, folha por folha. Eu não tive tempo ainda de fazer o cálculo, com leitura simples ou com leitura dinâmica, para saber quanto tempo o vereador Mário Takahashi e seus assessores vão levar para analisar toda essa papelada. Mas, olha, tem que estar com uma disposição e tanto, hein? Mas, já que ele pediu isso, então, vamos aguardar o resultado.